Para mim é você poder ter todas as possibilidades possíveis. Você pode ser tudo o que você quiser. Ser uma mulher que está na luta, brigando pelos direitos da mulher, reivindico muito, sabe o empadouramento da mulher, crio minhas filhas, assim, ser mulher, batalhar pelo que ela quer, pelo que ela acredita, isso para mim é ser mulher. Eu percebo que existe uma dificuldade e, assim, por exemplo, no Instagram, no site, eu não me apresento como Bruna Bortolotti, eu coloco só um Bortolotti. Muita gente não sabe que eu sou uma mulher, muita gente não sabe que é um trabalho feito por uma mulher de 23 anos. Então, quando as pessoas me procuram, elas me procuram sem saber quem eu sou. E eu acho que, de certa forma, isso é um escudo, assim, porque talvez se as pessoas me vissem de cara, elas não tivessem a mesma reação. Eu acredito que, para o futuro, as mulheres devam se juntar cada vez mais. se levantar a bandeira da sororidade, que eu acho que é o que é mais válido nessa luta do feminismo, de a gente se unir e buscar cada vez mais que os nossos direitos sejam equivalentes. Eu vejo muito isso, que as mulheres hoje estão, sabe, muito mais cabeça aberta e muito mais consciente do seu papel, do que você quer, pelo que você luta. Então, isso me faz acreditar que não tem barreiras para mim, sabe? E se tiver, a gente vibra.